Estão tentando nos fazer pensar Que por nossas boas obras Chegaremos ao céu Estão enlouquecendo ao ponto de falar Que Deus precisa de razas e urgências Estão tentando nos convencer Que por nossa força abraçal Abriremos os portões Estão perdidos e cegos ao dizer Que tudo que Deus tem pra você é condição Quando sobe e prega o que não interessa E diz que ganha mais Aquele que oferta mais E a verdade onde está E a música em tudo E pouco tempo sobra Para se pregar o que de fato importa Estão adoecendo em comoção Seja considerado todo Todo aquele que disser Paz, paz, sem que haja paz Seja considerado justo Todo aquele que disser cruz Cruz, cruz, sem que haja cruz Mas a luz de velas Um homem lê Que o justo viverá Pela fé É o justo viverá É o justo viverá Quando sobe e prega o que não interessa E diz que ganha mais aquele que oferta Mas a verdade onde está E a música em tudo E pouco tempo sobra Para se pregar o que de fato importa Estão adoecendo em comoção Seja considerado todo Todo aquele que disser Paz, paz, sem que haja paz Seja considerado justo Todo aquele que disser Cruz, cruz, sem que haja cruz Seja considerado todo Todo aquele que disser Paz, paz, sem que haja paz Seja considerado justo Todo aquele que disser Cruz, cruz, sem que haja cruz Marte Lutero Marte Lutero nunca quis Fazer uma nova igreja E nem uma nova religião Ele queria que retornássemos As sagradas escrituras Porque as sagradas escrituras São suficientes São suficientes Assim como na época de Lutero O justo viveria pela fé Hoje não é diferente Não são pelas penitências Nem pelas indulgências Nem pelas indulgências O justo, ainda hoje, vive pela fé